Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver, super máquinas agrícolas com tecnologia de última geração garantem alta produtividade das lavouras. Os chamados transformers do campo, robustos e com design arrojado, viraram nova atração na agricultura. Mulheres do oeste do Paraná se unem para desenvolver um café especial com aroma e sabor diferenciados, além de exclusivo e com produção limitada. Esses grãozinhos com defeitos vão ser selecionados, porque esses já têm uma qualidade inferior. O que era um problema ambiental se transformou em fonte de renda para agricultores. Dejetos de suínos viraram combustível para geração de energia. A safra verão 2020 e 2021 já começou aqui no estado de Santa Catarina. E nem a pandemia freou o ritmo das exportações aqui no porto de Fortaleza, o porto do Mucuripe. O agronegócio brasileiro passa por uma revolução tecnológica. Máquinas cada vez maiores e inteligentes ajudam o homem no campo no dia a dia das lavouras. Super veículos com alta tecnologia, design arrojado e bastante eficientes estão revolucionando as atividades na lavoura. É a era dos transformers do campo. Elas fazem sucesso na telona. E hoje estão presentes na Lida na Roça. Olhando assim, parece até filme de ficção científica, não é mesmo? Mas não é não. Esta é a nova realidade do agronegócio brasileiro. Vivemos a era dos transformers. A era das super máquinas tecnológicas no campo. Hoje a gente tem máquinas, colheitadeiras, pulverizadores, tratores, usando a tecnologia muito mais avançada que a gente tem em automóveis, bem como em Fórmula 1. O pulverizador hoje sai com mais de 400 sensores dentro da máquina. E essas tecnologias sempre têm um intuito. Ou ele é o intuito de a gente ajudar o produtor a ter mais produtividade, ou é a reduzir os custos desse produtor. Realmente nós estamos em uma fase de transformação. As máquinas estão crescendo, a tecnologia está vindo. Cada dia máquinas maiores para contribuir com a produção e o sucesso do agricultor. A tendência é que cada vez mais apareçam as máquinas transformers no campo. São máquinas cada vez maiores e mais tecnológicas. Isso porque a demanda por alimento vem crescendo muito. E com isso faz com que o nosso produtor tenha que produzir cada vez mais com a mesma quantidade de terra. Ou seja, ele tem que levar cada vez mais alimento à mesa da população. E isso faz com que a gente tenha que ter máquinas com maior capacidade produtiva, que produzam mais e que sejam mais rentáveis no dia a dia. Até pouco tempo atrás, quem poderia imaginar que um dia chegaríamos a este momento? Foi um caminho difícil e evolutivo, através de trabalho e esforço de instituições, de empresas privadas para desenvolvimento de tecnologia. Se a gente olha nos últimos 40 anos, a gente saiu de uma produção de 51 milhões de toneladas de grãos para uma safra aí, nessa última safra, de 257, 258 milhões de toneladas de grãos. A tecnologia avança cada vez mais, a conectividade aumenta cada vez mais, a informação flui cada vez mais, cada vez mais as pessoas estão conectadas e estão preparadas para receber essa informação. As máquinas agrícolas no Brasil têm evoluído muito nos últimos anos e vai evoluir muito mais. Nós vivemos hoje na era da agricultura 4.0, em que as máquinas agrícolas têm oferecido o que tem de melhor no mundo hoje para o agricultor brasileiro. Portanto, o que nós estamos vendo ainda não é nada sobre aquilo que nós vamos ver ainda de evolução no nosso Parque de Máquinas Agrícolas no Brasil. E essas supermáquinas, além de grandes e tecnológicas, trazem inúmeros benefícios para o homem do campo. Bom, os benefícios que essas supermáquinas trazem para os agricultores rurais são diversos, né? Desde melhoria na qualidade de colheita, ou melhoria na qualidade de grão, onde você evita perdas, onde você consegue plantar com muito mais precisão, né? Até mesmo no uso mais correto dos insumos. Quando você consegue fazer com que essas máquinas se conversem, elas passam, elas podem transitar nas mesmas áreas, né? Passando pela mesma rua, ou seja, evitam compactação de solo. Elas trazem leituras práticas e imediatas da operação. Então, você consegue corrigir erros nessa operação. E isso faz com que você use melhor todos os recursos do agricultor. Tudo isso buscando redução de consumo de combustível, maior eficiência operacional, e tudo isso gerenciável de um iPad do teu escritório. Então, acho que todas essas facilidades ajudam o agricultor a se profissionalizar, se tornando mais eficiente no trabalho que ele faz, que é a agricultura. Essa questão das máquinas conectadas, ela traz um benefício muito grande para o produtor em termos de redução de custos e também aumento de produtividade. Então, a gente tem notado que os ganhos em custos e produtividade têm sido muito grandes, desde quando nós começamos a investir em tecnologia. E não é só na terra que elas demarcaram espaço. Superdrone em questões de tamanho e também em questões de inteligência. Esse é o sistema de proteção de plantas que a gente chama mais eficiente e mais avançado que há. Ele consegue identificar a cultura, ele consegue identificar a altura, ele consegue adequar o voo dele dependendo do tamanho das plantas, evita obstáculos e faz tudo isso com controle na palma da mão e você tem o mínimo contato possível com os defensivos agrícolas. É um desafio para o produtor operar máquinas com tanta tecnologia, coisa que a próxima geração de agricultores tira de letra. Luan, como é que a gente pilota essa colheitadeira? Olha, essa aqui já é bem mais fácil do que as mais antigas. Você só tem que pegar, empurrar o manche para ela ir se mover para frente e para trás e controlar o guidão, porque meu pai já instalou sensor, não precisa nem cuidar a altura, os níveis do vazão das coisas, é só ir reto mesmo pilotando. Quando eles eram menores, eles não tinham tanto interesse. De repente surge uma vontade de estar junto com a gente, de aprender e já começa por aí e não para mais. Aqui no Brasil, a gente já vê isso acontecendo muito fortemente. A agricultura brasileira é jovem, é pungente, está adotando tecnologias e essas tecnologias estão gerando interesse na geração mais nova e isso faz com que a gente consiga ter uma sucessão dessa agricultura e manter a agricultura renovada, sabendo que nos próximos anos a gente vai se desenvolver ainda mais agora com a nova geração. Dá para prever o que vem pela frente? A gente está indo para um mundo que já é a realidade hoje de criar máquinas mais inteligentes, mais precisas e mais automatizadas. E que tragam para o agricultor realmente diferenciais do ponto de vista de produção. Então essa era que a gente vive é uma era que a gente está tentando aliar tecnologia à capacidade produtiva da cadeia agrícola brasileira. Você vai ver ainda nesta edição, a produção de energia elétrica a partir do biogás com dejetos de suínos gera redução na conta de luz e fonte de renda para produtores do Paraná. E a seguir, as notícias do campo. Os frigoríficos de Mato Grosso começaram a decretar férias coletivas devido à falta de animais para abate. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Os frigoríficos de Mato Grosso começaram a decretar férias coletivas devido à falta de animais para abate. A informação foi divulgada pelo IMEA. Um dos fatores é o baixo nascimento de bezerros em 2017 e 2018 e os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o mercado. Se em fevereiro as escalas de abate no estado atingiram a máxima do ano de 7,5 dias, em março, com o início das medidas de isolamento social no Brasil e em outros países, houve queda de 17,24% para 5,84 dias, atingindo a mínima de 5,22 dias em abril. A Anvisa autorizou o uso dos estoques do agrotóxico paraquate, que foi proibido no dia 22 de setembro. O herbicida em poder dos agricultores, comprado para aplicação na safra 2020-2021, que está no início, poderá ser usado em alguns cultivos até julho do ano que vem. A liberação atendeu a um pedido dos produtores e do Ministério da Agricultura. O banimento do paraquate aconteceu porque estudos científicos concluíram que o produto está associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson, em quem o manipula, embora não haja risco para quem consome os alimentos produzidos com ele. A safra verão 2020-2021 já começou aqui no estado de Santa Catarina. Com uma nova postura de comercialização e bons preços dos grãos, o estado já semeou 90% do seu milho e deve começar a semeadura da soja nesta semana. De acordo com o presidente da APRO Soja Santa Catarina, Alexandre de Domênico, o tempo seco dos últimos dias estimulou o plantio do milho, que cresceu 3% nos mais de 750 mil hectares de plantações. Já a soja também deve apresentar o mesmo crescimento, principalmente nas regiões norte e serrana do estado. Apesar dos números promissores, essa etapa exige cautela, já que representa metade de todos os gastos com a lavoura. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou nesta semana um sistema que pode ajudar os cafeicultores que estão encontrando dificuldade em estocar o seu café. A pressão da demanda por estocar gerada pela combinação de colheita acelerada de uma safra volumosa, a segunda maior da história, com relativa lentidão das exportações e também do consumo interno, devido à pandemia, tem provocado problemas no escoamento. Um dos apoios oferecidos pela Conab são as informações do Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras. A ferramenta disponibilizada no site da Conab informa quais empresas possuem armazéns disponíveis em todo o país. Outra opção aos cafeicultores neste momento é a contratação do serviço das próprias unidades armazenadoras da Conab. O volume de café arábica verde exportado de janeiro a agosto foi 5,2% menor que no mesmo período de 2019. O que representa mais de um milhão de sacas a menos neste período. E nem a pandemia freou o ritmo das exportações aqui no porto de Fortaleza, o porto do Mucuripe. E a expectativa, claro, é de mais crescimento. Pode mandar separar mais containers que a safra está boa. O porto do Mucuripe deu início ao embarque da safra de frutas 2020-2021. Das 63 mil toneladas previstas até o início de fevereiro do ano que vem, mais de 3 mil, entre melancia, uva e melão, já seguiram para a Europa. Nesse período, parte das águas cearenses um carregamento por semana, intercalado pelos navios cargueiros. A primeira viagem dessa safra, com 135 containers fruteiros, já está sendo realizada e prevê uma escala direta em porto de transbordo para só então seguir para a Europa. Nesse ritmo de movimentação, o porto de Fortaleza vem conseguindo se superar a cada mês, se consolidando como referência no país. Ao lado de Pernambuco e Bahia, o Ceará está entre os estados que mais produzem frutas frescas para países como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido e Espanha. A expectativa para a safra desse ano é muito positiva e sinaliza um crescimento de pelo menos 30% em relação aos volumes alcançados em 2019. É um navio por semana que a gente tem de rota fixa e fora os navios que ainda vêm esporadicamente. Então, em média, a gente tem aí pelo menos dois navios, um a dois navios por semana fazendo essa rota. A live do projeto Caminhos do Agro SP discutiu as pesquisas e inovações tecnológicas para conciliar agropecuária com sustentabilidade, hoje uma exigência internacional. Sem dúvida alguma, a produção sustentável, hoje, em tanto debate, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é uma prática que nós não podemos fugir dela. Mas como fazer uma produção sustentável e, ao mesmo tempo, termos aqui um negócio sustentado? Acho que essa é a grande questão. O projeto mostrou diversos sistemas integrados de produção agropecuária, que se destacam como alternativa de produção sustentável e envolvem diferentes tipos de combinações, como integração com lavoura e pecuária, integração com lavoura, pecuária e floresta, integração de psicultura e agropecuária, integração suinocultura e agropecuária e integração de ecossistemas. Participaram também da live o pesquisador expert em sistemas sustentáveis, João José de Marque, do Instituto de Zootecnia, e o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que destacou a importância da sustentabilidade para o agronegócio. E a ONU decretou o grande desafio da humanidade no século XXI, que é exatamente esse. É compatibilizar a oferta de alimentos, energia e fibras de qualidade, a população crescente no mundo inteiro, com a preservação dos agricultorais. É o desafio da humanidade, é esse aí. O projeto Caminhos do Agro SP é uma parceria da Secretaria de Agricultura do Estado com a TV Cultura, Investe SP, Fundag e Iniciativa Privada. Na próxima live, quarta-feira, dia 14, o assunto vai ser a produção de leite. Você pode acompanhar pelos canais da Secretaria de Agricultura ou da TV Cultura no YouTube. A seguir você vai ver, um problema ambiental vira fonte de energia no Paraná e é chamado de pré-sal caipira. Além do biogás, o processamento dos dejetos também resulta na produção de biofertilizante, material que é utilizado na lavoura. E um grupo de mulheres aprende técnicas de cultivo e colheita e cria um café especial e exclusivo. Eu sou nascida e criada cuidando de café. Nós voltamos já. O que era um problema ambiental virou fonte de renda para produtores do Paraná. Dejetos da produção agropecuária, especialmente de suínos, geram matéria-prima para a produção de biogás. O combustível que vem dos porcos aciona um gerador que produz energia e possibilita a redução da conta de luz. Por causa do potencial econômico e de solução ambiental, o resíduo tem sido chamado de pré-sal caipira. Apacata, cidade de Ouro Verde do Oeste, fica a aproximadamente 60 quilômetros de Cascavel. Por aqui vivem pouco mais de 6 mil pessoas. A economia é movida pela produção de porco. Para cada morador, o município tem em média 22 suínos alojados. Diariamente, os porcos criados aqui produzem 620 toneladas de dejetos. Na propriedade do Celso, são 1.700 animais. Até pouco tempo, o dejeto era utilizado para poucas coisas. A maior parte não tinha serventia alguma. A gente usava o esterco suíno para fazer a ferro de irrigação. Mas isso era no período de entre safra, entre as pozas, os cultivares de soja, milho. E muitas vezes usado na grama para fazer a irrigação. O suíno produz dejetos todo dia. E nesse período, geralmente entre o milho e o soja, ficava um bom tempo acumulando nas granjas. Na Granja do Celso, os dejetos ficavam acumulados nesta lagoa. Mas agora, o material tem outro destino. A primeira usina híbrida em grande escala do país, que está sendo construída em ouro verde. E deve ficar pronta nos próximos dias. Em caminhões como estes, os dejetos são transportados da propriedade para a usina. Onde passam por diversos processos, até serem transformados em biogás. Os dejetos chegam nos caminhões, passam por um sistema de desinfecção nas granjas. Aqui na nossa usina, a gente faz o recebimento desse dejeto. Faz uma breve separação de uma quantidade de sólidos que são inertes para a produção de biogás. Como areia e terra, que são características da composição desses dejetos. E a gente fica só com o que a gente chama de filé para aproveitar na produção de biogás. A estrutura é composta por quatro geradores, além de três estufas e três lagoas. Esta usina tem capacidade para fazer o tratamento de até 700 mil litros de dejetos ao dia, que transformados resultam na produção do biogás. A capacidade de produção de energia é de 2 megawatts por hora, que é o suficiente para atender até 5 mil residências ao ano. Além do biogás, o processamento dos dejetos também resulta na produção de biofertilizante, material que é utilizado na lavoura e que retorna para os 40 produtores sem nenhum custo. Mas como a produção é feita em grande escala, eles não são os únicos beneficiados. Outros produtores da região também podem retirar o biofertilizante sem nenhum custo. Os produtores têm aqui uma fonte segura de biofertilizante, que eles podem vir coletar diariamente ou semanalmente, conforme a necessidade da lavoura. Bom para o produtor, que pode aumentar a sua capacidade de produção em até 57%, o que, claro, também melhora a arrecadação do município. Mas a transformação do dejeto tem, sobretudo, impacto ambiental na emissão do carbono, que ocorre por meio dos dejetos. A transformação do passivo é equivalente ao plantio de 22 mil árvores ao ano. O compromisso ambiental agrega valor para a produção que pode receber o selo Porco Verde, reconhecimento que o Celso já conquistou. O meu já foi feito a emissão, só estou aguardando a chegada dele. Eu acredito que mais alguns dias estamos com ele em mão já. O selo Porco Verde hoje nada mais é do que um selo que o Instituto Ambiental do Paraná vai fornecer para nós, produtores, que destinamos o esterco para a coleta certa. Seria um selo de qualidade para o meio ambiente. A questão da sustentabilidade sendo trabalhada forte pode abrir novos mercados para as cooperativas ou para as indústrias que fazem comercialização da carne de suína. Então, nossa intenção é fornecer para esses produtores uma melhor qualidade da produção de suínos. Um grupo de mulheres do oeste do Paraná se destaca na produção de um café especial. Depois de aprenderem práticas de cultivo, colheita, torra e técnicas de comercialização, lançaram um produto exclusivo e limitado. A ideia surgiu há três anos e ganhou força com o tempo. Hoje, colhem os frutos que estão fazendo a diferença no mercado. O que essas mulheres têm em comum é o amor pelo café. Eu sou nascida e criada cuidando de café. Tanto gosto pelo grão que elas se uniram para resgatar a tradição do cultivo do café nas cidades de jesuítas e iracema do oeste. Juntas, elas já plantaram aproximadamente 50 mil pés de café. O trabalho que elas realizam vai desde a colheita até a comercialização. Todo o processo é feito de forma artesanal. Aqui a gente vai fazer uma separação dos grãos que são defeitos, com defeitos. Então, esses grãozinhos com defeitos vão ser selecionados, porque esses já têm uma qualidade inferior. Depois de selecionados, os grãos passam pela torra, são separados e então moídos. Essa etapa é comandada pela Adriana. Essa torra média, ele não perde as propriedades. Se ele deixa uma torra muito passada, ele perde os nutrientes. Então, ele deixa uma torra que mantém esses nutrientes dele. Em todo o estado do Paraná, a área de cultivo do café é de mais de 35 mil hectares. Número que é bem inferior daquilo que já foi em décadas passadas. Nos anos 90, aqui na cidade de jesuítas no oeste paranaense, eram 400 propriedades produzindo o grão. Hoje, esse número não chega a 80. A principal dificuldade encontrada pelos agricultores é em tornar a atividade rentável, já que esta é uma produção de alto custo. Mas foi produzindo em menor escala e com maior qualidade, que esse grupo de mulheres tem conseguido rentabilidade para o cultivo. Se o café tradicional é comercializado ao preço médio de R$ 7,00 o quilo, o especial encontra compradores dispostos a pagar até R$ 30,00 pelo quilo. A ideia de trabalhar com grãos selecionados veio do Roberto, que é técnico do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Desafio que foi aceito com coragem por essas mulheres e pelos seus companheiros. A valorização do café para o pequeno produtor, para o uso intensivo de mão de obra, não está sendo viável. E nós trouxemos para esse grupo e para os produtores daqui um modelo que poderia agregar valor. Então, em vez de produzir quantidade, nós transformamos em pequenos jardins, que eu digo assim, onde a pessoa vai produzir com prazer e com qualidade. E a ideia de preparar um produto especial deu tão certo, que essas mulheres viram o café produzido por elas ficar entre os dez melhores do Paraná em 2018. Agora, elas trabalham para produzir com ainda mais qualidade. Para isso, elas resolveram empreender e montar a própria empresa. Hoje a gente já tem uma marca, que é o Café na Lata. O sonho é que esse café seja conhecido e reconhecido pela qualidade, que as pessoas possam saborear um café bem gostoso mesmo. É, a partir de agora, o café dessas mulheres poderá chegar à mesa de inúmeras pessoas. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto